Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pendurada de peça, peça voando pra todo lado, dá sacrifício pra aqui, sacrifício pra lá. Você acha que é só você que joga desse jeito? Você e eu? Claro que não, os super grandes mestres também jogam assim de vez em quando. A gente vai ver uma partida aqui muito divertida que aconteceu no Tata Steel Masters 2024 entre o Parham Magsudlu, fera do Irã, e o Max Warmerdan, jogador ali dos Países Baixos. Vamos dar uma olhada, o Parham Magsudlu abre aqui com o peão-dama. Temos aqui D5, um gambito da dama, padrão, E6 recusado até aqui. Nada de novo, o cavalo desenvolve, C5 já traz uma tensão aí no centro. Peão toma, temos aqui agora a possibilidade de retomar em D5. O Max Warmerdan prefere capturar atacando o cavalo. E agora o Magsudlu poderia jogar um lance do tipo dama A4 com cheque, deslocar o bispo aqui pra tapar a dama e depois capturar em D4. Seria uma boa possibilidade, ele prefere capturar diretamente. Leva um cavalo C6 aqui, já tá esquisita a coisa aqui, já começou a pegação, né? Aqui agora o peão tá cravado, por isso dama D1 foi jogada e aqui peão toma. Temos agora dama por D5, a dama vem de novo. A dama vem pra C7, o Max quer atacar essa dama que tá no meio do tabuleiro. E depois aqui de cavalo em F3, cavalo em F6 com o tempo sobre a dama e a dama volta pra casa de D3. E meus amigos, em nove lances jogados até agora, o Parham fez quatro de dama. Falaram pra gente não mexer a mesma peça várias vezes na abertura, esses caras aqui jogam diferente, né? E o interessante é que eles não gastaram quase tempo pra jogar essa abertura divertida aqui. Bispo E6 foi jogado pelo Max, seguimos com E3, afinal de contas esse bispo também quer jogar, o rei quer fazer o rock. A6 tranquilamente e aqui o Parham chamou, aqui ele puxou o cabelo, né? Aqui eles tão lutando UFC, um estudando outro. Agora o Parham vai lá e puxa o cabelo do adversário, jogou um cavalo G5 aqui do meio do nada, né? Esse aqui já não é mais técnica. Esse aqui é aquilo que o Mike Tyson fala, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, né? Aí depois vira... Então aqui puxou o cabelo já. Cavalo B4, o Max também puxa o cabelo dele, agora vai na unhada, porque agora virou loucura isso daqui, hein? Dama atacada. A partida segue com dama em B1, colocando a dama em segurança, movendo a dama mais uma vez e bispo C4. Cara, tá estranho isso daqui. E agora, meus amigos, aqui eles já começaram a gastar bastante tempo. O único lance que as brancas têm aqui, razoável nessa posição, e ainda assim é bem difícil jogar dessa maneira, é tentar tirar esse cavalo daqui. Esse cavalo tá perigoso demais aqui, sempre de olho nessa casa de C2. E aqui poderia seguir, por exemplo, com bispo por bispo, atacando o peão. Poderia seguir dessa maneira. Tirando o Roque, né? Torre toma. O cavalo voltaria e dá pra tentar jogar alguma coisa assim de brancas? Dá. É bastante incômodo. As peças não estão bem desenvolvidas, elas estão meio deslocadas. Tem o peão caindo, a dama não tá muito feliz aqui, mas os computadores falam que até, bem jogado, as brancas ficam bem aqui, né? Com dama C2. Aí teria que achar sempre os melhores lances. Uma possível linha seguiria dessa maneira. Ainda assim, bem desconfortável jogar com esse rei no centro. Um peão atrasado, os cavalos meio esquisitos, uma dama desprotegida. E ainda assim, o computador fala que dá pra jogar, né? Mas já é meio estranho tudo que tá acontecendo aqui. O Magsudulu vai pro lance cavalo em E4. E a gente vê a barrilda dar um grito aí. Porque agora a sequência é quase que forçante. Grande Roque foi jogado. Temos cavalo por F6. Peão captura. E aqui, bispo toma. Dama toma. E aqui o Magsudulu vai pra uma ideia interessante. Porque aqui ele já tá meio detonado, né? Não tem o que jogar. O cavalo tá vindo pra D3. As peças estão chegando. Por exemplo, você vai tentar fazer o quê com esse rei exposto aqui? Não dá muito. Vou jogar um F3 aqui, por exemplo. Vai jogar um rei F2, tirar a torre. Já vem um cavalo D3 aqui, maldoso. E você não tem o que fazer. Porque se você vier pra qualquer uma dessas casas, você tá sujeito a ataque descoberto pra cá. Se você vier a alguma dessas casas, você tá sujeito a algum ataque descoberto pra cá. Então é complicado. O Magsudulu tá mal aqui. Tá mal. Ele segue com esse lance dama em E4. É um lance que permite a troca das damas. E, consequentemente, o ataque aqui em C2. Poderia jogar direto agora, cavalo C2. Mas ainda assim, o Magsudulu prefere jogar o cavalo um pouquinho mais pra longe. E agora sim vem com o cavalo C2. Dá um duplo. Você fala, acabou a partida. Os caras tem 2.600, 2.700 de rating. O cara vai ganhar uma torre aqui. Não tem como ele perder isso daqui nunca mais. Será? Rei E2 foi jogado pelo Magsudulu. Cavalo por torre. E aqui bispo D2. E já tem um tema interessante. O Magsudulu percebeu aqui um tema bacana, que é a coluna C aberta. O cavalo não pode mais tentar voltar, porque não adianta. A torre vai vir pra cá. E o cavalo não tem como escapar. Então, pelo menos aqui, numa peça ele retoma. O Max, percebendo isso, vai pra diagonal, vai pra cima dos peões. Torre por A1 antes que seja tarde. E aqui vamos ver como segue, né? Porque o que a gente tem aqui agora? Uma luta onde o Magsudulu tem uma qualidade a menos. Mas tem um peão a mais. Que luta é essa? Vamos ver então como segue. Aqui F4 foi jogado. Também seria possível tomar o peão. Não sei vocês. Eu sou coletador de madeira. Eu ia mandar esse lance aqui, certeza. Mas vamos lá. É, tudo bem, torre B1. Vai ter um ataque aqui, algum contra-jogo. Mas é peãozinho dando sopa, né? Vamos embora. Mas aqui é o seguinte. Esse peão também tá caindo. O Max vai pra uma ideia interessante. Já que esse peão vai cair, pelo menos eu vou dobrar os peões do adversário e vou abrir o rei. É legal esse lance F4. Foi jogado aqui o lance F4. Também daria pra proteger o peão, né? Se você pensou nesse lance. Na verdade é o melhor lance, segundo os computadores. Seria proteger o peão e preparar pra dobrar as torres aqui. Fica com um ataque feroz, fora a pressão em B2. Seria o melhor lance, sem dúvida. Partida seguiu com F4. Temos o cavalo, veio pra F5. Atacou o bispo. Agora uma possível continuação do computador é peão toma. Seria o melhor lance. Mas aqui o Max coleta a madeira. Temos o lance torre B1. Ataca o bispo. O bispo sai em segurança. Peão toma. E agora a torre vem dando cheque. Joga aqui ou o rei pra longe ou o bispo cobre, né? O problema todo é que o rei tem que continuar protegendo o bispo. Então você não pode querer colocar o rei em segurança. Não é hora pra isso. Por isso o bispo E3 foi jogado. E agora temos um lance estranho aqui do Max. O lance bispo F8. É um lance que mostra algum aspecto psicológico já. Rafa, o que é isso? É psicologia com xadrez? Agora o que que... Não, não, não. Pessoal, longe de mim querer, né? Como é que chama aqueles lá, perito em análise não sei o que, corporal, né? Não, não é nada disso. Ah, mas aqui, pessoal, é um lance que tenta controlar o cavalo. Tá com medo do quê, né? Tá com medo do quê? Então aqui já tem algum aspecto psicológico. Porque aqui você vai pra cima. Torre E4, né? Prepara pra dobrar a torre, pressionar o peão, ganha mobilidade pra torre. Torre E6, se você quiser. B5, se quiser ativar a maioria de dois contra um na ala da dama. Bispo F8, show me, me mostra alguma coisa que vale a pena ficar de olho. A partida segue com G4. Max Sudulu fala, meu amigo, você não vai ativar a sua maioria, eu vou a minha. E o Max fala, é verdade, é melhor eu fazer isso também. B5 foi jogado, o rei vem pra F3 e agora sim. Torre D3 indo pra cima, apesar de que aqui também é possível não perder tempo e ativar a maioria. Torre aqui, D3 foi jogado. O cavalo vem pra G3 e agora a torre em A3. Ótima pressão, hein? Pra cima do Max Sudulu. Cavalo vem pra E4, cai o peão de A2. As pretas agora tem dois peões passados e conectados. Cavalo em F6 tenta algum contra-jogo porque ataca a torre e ataca mais um peão. E esses peões podem se tornar perigosos demais. E já é difícil tomar uma decisão aqui de negras. Porque um passo em falso aqui pode ser fatal. Por exemplo, o torre E6, que é um lance bem natural, já daria um contra-jogo violento aqui pras brancas. Porque elas capturam o peão, tão atacando o bispo e a barril dá. Não sei não, daqui pra frente eu acho que as brancas vão até ampliando isso daqui. Fica difícil agora jogar contra essa galera. Por isso, nessa posição, o melhor lance seria a torre E7, segundo computadores. Com a ideia de que se cavalo por H7, bispo G7. O cavalo tá meio prejudicado pra voltar. E as pretas poderiam seguir com essa ideia aqui de tentar limpar a área e descer com os peões. Ainda assim, uma execução bastante complicada e difícil. Ou seja, o Max Sudulu conseguiu o contra-jogo. Conseguiu complicar essa história. Tanto que o Max vai pro desespero. Ele vai pra uma ideia bem legal. Que é torre por bispo aqui agora. Pra ganhar um tempo. Depois de peão toma, caiu o peão de H. Ele desmantelou essa maioria aí que tava ficando enorme. Protegeu o peão de H e tem um final com o peão a mais. Devolveu o material e tem um final com o peão a mais. Tá legal. Bela ideia do Max. Bela ideia do Max. Mag Sudulu vem com o cavalo aqui centralizado. O rei B7 foi jogado torre C1. Ameaça uma entrada de torre. Bispo D6 evita isso. E4 dispara esses peões. Cara, que partida é essa? Torre, cheque. Joga o rei pra longe aqui dos seus amigos. E agora H6. Temos o lance E5. Bispo atacado volta lá pra B8. Torre vem pra coluna D. E aqui, antes... Antes que seja tarde, A5 foi jogado pelo Max. Disparando os peões. Torre vem pra coluna A. A4 dispara o peão. Mag Sudulu tá meio passivo aqui. Joga com torre B1 agora. O rei vem pra C6. O cavalo atacado sai com o cheque. O rei fica ali próximo dos seus peões. E o rei vem pra área, pra ala da dama. O rei quer ajudar a evitar o avanço desses caras aqui. Que virou prioridade. E agora o Max segue com torre H4. Ele fala, deixa eu eliminar esses peões aqui antes que eles me deem trabalho. No entanto, o Mag Sudulu segue com o contra-jogo. Cavalo cheque. O rei vem pra apoiar agora a descida dos peões. Não agora, porque tá bem controlado. E torre C1 foi jogado. Esse lance aqui permite agora o avanço dos peões. Não foi bom esse lance do Mag Sudulu. Mas ele vai na tentativa desesperada de um contra-jogo. Torre cheque foi jogado. O rei sai e agora a 3 dispara o peão. E as pretas já tem 4 de vantagem aqui. O Max tá mandando bala. Torre C8 tenta um contra-jogo. O bispo em A7 mantém o bispo em segurança. Torre C7 persegue o bispo. Torre H3 dando cheque. O rei vem pro centro e o bispo volta aqui pra casa de F2. Fica bem colocado. E agora como é que faz pra parar essa galera? O Mag Sudulu vai pra torre por F7. E aqui? 4 pontos de vantagem já pras negras. Loucura de partida. Loucura. E o que as pretas tem que fazer aqui? Quase que forçado. Disparar peão. Isso daqui eu tenho visto galera. Quanto mais isso do final, mais eu tenho certeza de que... Tem que disparar peão. Sempre que der dispara peão, dispara peão, dispara peão. Eles sabem disso também. Mas aqui tem que ser conservador, porque você dispara o peão, vai levar alguns cheques aqui. De repente cai o peão de B4 e acabaram as esperanças. Então não é tão simples também. A escolha do Max foi bispo C5. Tudo bem, não tá ruim. Deu suporte aí pro avanço do peão. Torre C7 persegue o bispo. A2 prepara pra trazer a dama pro jogo. Bela ideia aqui do Max. Torre vem pra C8, afinal de contas se promover agora tem um cheque aqui dramático. Por isso rei A4, melhor lance da posição. E6 também dispara o peão passado. E ainda não pode promover. E aqui você ganha a partida jogando bispo A3. Bispo A3 você faz o bloqueio e promove. Na verdade não é tão simples, porque as brancas teriam um E7. Também ameaçando a promoção. E você teria que tomar. E aí você leva esse cheque. E aí cavalo por E7, a torre controlando a casa de promoção. Não é tão simples esse final. Ele é muito mais complicado do que parece. E aqui ainda, né, rei B2 talvez. Aqui teria que sacrificar. E esse final é bem confuso, mas, né, a barriuda fica maluca. Ela não sabe se o preto tá ganhando, se dá pra empatar. Então se até o Stockfish tem dúvidas. Tem dúvidas adolescentes sobre essa posição, né, Que dirá um super grande mestre, um ser humano. Por isso, a partida seguiu com torre A3. É dramático o que vai acontecer aqui agora. Porque o Magsudlu segue com torre por C5, permitindo a promoção do peão. Opa, 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 o Max aqui tem uma dama. Mas agora o Magsudlu segue com E7. Ele quer fazer a dama dele. E agora? Quem é que tá melhor? Na verdade, computadores apontam que tem uma... Aqui a continuação é complicadíssima. As pretas estão numa corda bamba. Porque as brancas estão prestes a promover e ficar com um cavalo a mais. Fora é peão passado aqui na coluna F. Tudo bem, as pretas também tem um peão passado na coluna B. Essa posição é muito difícil pra qualquer pessoa. Menos pro Carlsen. Pro Nakamura, pro Karuana, mas pra qualquer outro, né? Coisa complicada aqui. A partida seguiu com dama em H8. Esse lance parece excelente. Parou a promoção do peão. Só que não! Brancas jogam e tem um lance espetacular aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance que agora pode dar vitória pro Magsudlu. Vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance. Que que é isso, meus amigos? 2x8! E aqui o Max deve ter entrado em desespero. Porque esse lance ataca a dama, dá suporte pra promoção do peão. E a dama nada pode fazer contra o duplo de cavalo. Seguido de captura e promoção. Por isso, nessa posição, dama em H7. Esse lance ganha um tempo, vem com cheque. Vai que dama e torre conseguem dar mate aqui. Aqui as brancas só tem um lance F5. Torre G3 foi jogado pelo Max. Ele vai pra essa ideia de permitir a promoção. E agora captura um peão, vai jogar com uma peça a menos. Mas tem um peão passado aqui e lá. Mas depois de simplesmente rei e 5, meus amigos, o Max, que tava com 4 pontos a mais. Tava ganho. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. O xadrez é um jogo muito interessante. Muito complexo. Muito difícil. E mesmo em posições ali, onde o jogador parece ter uma vantagem. E o outro, muitas vezes, consegue criar problemas. Para Han Magsudulu. Conseguiu virar essa partida. E conseguiu essa belíssima... De uma vitória, né? Então, vale a pena muitos dos inscritos aí pedindo pra trazer essa partida. Que realmente é muito divertida. A gente segue acompanhando o Tata Steel Masters 2024. E também o Challengers. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!